Ok, pessoal, já está gravando. Por favor, registrem a presença, como vocês fazem todo início de aula. Isso. Coloquem presente aí no chat para o nosso relatório. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Enquanto vocês estão declarando presença na aula. Ok. Estão conseguindo ver a minha tela? Pessoal, conseguem ver a minha tela, a página aí do... tela aí do PowerPoint? Ok, obrigado, Andrade. Então vamos lá. Pessoal, hoje a gente, como prometido, né? A gente vai mudar de assunto, né? A gente muda o enfoque dos problemas de mecânica dos fluidos, ao invés da gente abordar os problemas de uma maneira integral, global, através da abordagem de volumes de controle, né? Que é, como eu já disse, uma aproximação, né? A gente vai abordar os problemas agora através de uma análise diferencial, ou seja, agora a gente vai para o detalhe, né? Como dizia um professor que eu tive de mecânica dos fluidos, se na abordagem integral a gente analisa a batata, né? Tá lá a casca da batata, se tem ali um machucadinho na casca da batata, entendeu? Qual que é a interação da batata com o meio externo, com o garfo na hora que eu vou espetar, entendeu? Na análise integral eu estou analisando a batata, eu não quero saber o que tem lá dentro, com casca e tudo, só vejo a casca, entendeu? Na análise diferencial, meus caros, agora a coisa muda. Agora nós vamos analisar o purê da batata, entendeu? Agora a gente pode chegar com o garfo e ficar passando assim no purê para ver se ficou bem amassadinho ou não, se tem queijo, bastante queijo ou não, entendeu? A gente vai para o detalhe agora, entendeu? Para o detalhe, agora a gente vai ver o que tem dentro, tá? Então, basicamente é o seguinte, né? Tem situações, né? Em que nós temos que determinar variações de pressão, deformação para o exalhamento sobre uma superfície, né? Ou, por exemplo, encontrar perfis de velocidade e aceleração do fluido. Por exemplo, se eu estou analisando o descolamento sobre um aerofólio de um carro de Fórmula 1, talvez eu queira saber se, através de uma mudança de geometria desse aerofólio, talvez eu consiga prolongar por uma distância um pouco maior o ponto de descolamento de camada limite, a partir do qual começa a se formar a esteira viscosa turbulenta que causa rastro de forma e que reduz a velocidade do carro de Fórmula 1 no final da reta, por exemplo. Só que para eu chegar exatamente nesse ponto onde ocorre descolamento, e se eu quero levar esse ponto um pouco mais ajusante, entendeu? Uma abordagem de volume de controle, ela não é exatamente o mais indicado. Vai me exigir que eu teste, talvez, dezenas de perfis diferentes, entendeu? Para minimizar o arrasto, entendeu? Muito experimento, muito gasto, entendeu? Talvez valha a pena, através de uma técnica experimental, chegar no detalhe, ou seja, talvez valha a pena eu analisar as linhas de corrente em torno desse aerofólio, e a interação desse escoamento diretamente com o aerofólio, de uma forma um pouco mais detalhada, para verificar exatamente as nuances, por que está acontecendo o escoamento de camada limite nesse ponto, como que eu faço para levar um pouquinho mais para lá, entendeu? Esse tipo de, um pouquinho mais ajusante, esse tipo de abordagem diferencial, entendeu? Em outras palavras, é basicamente a solução do campo de velocidades em torno desse corpo imerso, desse aerofólio, entendeu? Para obter as linhas de corrente, para obter os perfis de velocidade, para obter o detalhamento do escoamento no entorno desse corpo imerso, entendeu? E a partir daí sim, compreender melhor o escoamento e de otimizar aquela grandeza que me interessa. Nesse caso, seria a minimização do arrasto, um exemplo que eu citei. Por exemplo, vamos considerar um elemento, né, de tamanho diferencial, de, né, por exemplo, qualquer, um elemento de fluido diferencial. E eu quero saber como que esse elemento, ele se comporta ao longo de uma linha de corrente, entendeu? Desse escoamento. Um exemplo clássico, por exemplo, o tornado, né, tá aí na figura que vocês veem à esquerda, um tornado, né? Vamos fazer um corte numa seção transversal do tornado. Fazer um corte, simplesmente, na seção transversal do tornado aqui, ó. E eu observo, né, rebatendo a figura que se forma, eu observo aqui, observo aqui um círculo, né, seria uma representação bidimensional de uma seção desse tornado. Muito bem. O que eu percebo? Eu percebo que existe um escoamento que varia, talvez, com a direção radial, né, com o raio que, que nasce, digamos, no olho desse tornado, né. Uma coisa interessante é perceber como que essa partícula, que tem uma única partícula de fluido, como que ela se desenvolveria aqui nesse escoamento, né. Por exemplo, se eu tenho apenas componentes da velocidade na direção tangencial, né, eu vou perceber que essa, essa, esse corpo, né, essa, essa figura, né, esse elemento diferencial de fluido, ele, 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 ele rotaciona, né, ele gira em torno desse olho desse, desse tornado. Entretanto, o escoamento é viscoso, não é um escoamento, talvez o escoamento não seja um escoamento invícido, né. Então, talvez existam gradientes de velocidade na direção radial. radial. Talvez uma camada mais externa tenha uma velocidade um pouco menor que uma camada mais interna, em relação, na direção radial, me refiro, né, de fluido, né. Então, talvez, ocorram o que? Gradientes de velocidade, entendeu, na direção radial, que promovam, entendeu, o cisalhamento, dissipação de energia, né. Será que acontece isso? Ou será que não? Ou será que, por exemplo, se eu tô distante o suficiente do olho do tornado, talvez o escoamento não tenha esse efeito. Talvez o meu elemento de fluido, né, ele se desloque assim, dessa forma aqui, assim, ó. Ele vai tá girando, obviamente, mas olha aqui, ó, dessa forma, sem girar em torno do próprio eixo, sem fazer isso aqui, ó, né. Será? No olho do furacão, com certeza, eu tenho um escoamento onde o meu, o meu, o meu, minha partícula estaria fazendo esse movimento. Sem dúvida, é um escoamento cisalhante. Mas um pouco mais distante, nessa área cinza claro, talvez não. Talvez o meu elemento de fluido, retangular, ele gire dessa forma. Isso significaria que, apesar dele estar girando, o escoamento ali seria irrotacional. Olha que coisa curiosa, parece um contrassenso, né. Eu tenho uma partícula de fluido girando num escoamento irrotacional. Não parece maluco? Vamos ver se a gente consegue decifrar esse mistério na aula de hoje. O escoamento irrotacional. Para a gente conseguir realmente entender isso que eu acabei de descrever, esse fenômeno, né, a gente precisa falar de cinemática dos fluidos, tá. A gente vem falando de dinâmica dos fluidos nesse curso até aqui, a partir de uma abordagem integral, né. Mas agora a gente vai começar a falar da dinâmica dos fluidos a partir de uma abordagem diferencial, a partir do detalhamento do escoamento. Mas antes de chegar na dinâmica, a gente precisa falar um pouquinho sobre a cinemática. Por quê? Eu posso fazer o seguinte, eu posso citar a equação de Navier-Stokes, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Daqui a pouco as aulas a gente vai deduzir a equação de Navier-Stokes, que é a equação fundamental da mecânica dos fluidos, né. Muito bem, eu poderia falar da equação de Navier-Stokes agora, fazer uma, adiantar para vocês o assunto. Na equação de Navier-Stokes, né, para que ela fosse deduzida, depois eu vou detalhar isso um pouco mais adiante, foi necessário fazer uma relação entre tensão e deformação. Ou seja, um fluido sujeito a um campo de tensões, ele se deforma, né, ele sofre deformação. E essa deformação que o fluido sofre, entendeu, ela está relacionada a gradientes de velocidade. Está relacionada a gradientes de velocidade. E uma forma de você modelar, entendeu, a deformação que o fluido pode sofrer, que pode ser linear, pode ser volumétrica, que pode ser uma rotação, que pode ser uma translação, é através da análise dessas deformações, né, representadas por gradientes de velocidade. E aqui eu já vou dar um aviso. Não confundam velocidade com gradiente de velocidade, tá. São grandezas diferentes. E tem que ser interpretadas do ponto mecanicista de forma diferente, entendeu. Espero que isso fique claro ao longo da aula de hoje. Então é isso, a gente vai estudar a cinemática dos fluidos, por quê? A gente vai estudar o efeito de gradientes de velocidade nas deformações de fluidos, por quê? Porque essas deformações, que são equacionadas, modeladas através de gradientes, essas deformações, elas estão relacionadas a campos de tensões. Estão relacionadas a forças, entendeu. E é exatamente essa relação que é, digamos, resolvida a partir da formulação das equações de Navier-Stokes, que são as equações fundamentais da mecânica dos fluidos. Deixa eu permitir aqui a entrada de alguns colegas. Todo mundo já respondeu presente, né. Qualquer dúvida, pessoal, pode me interromper para fazer perguntas, tá. Então, continuando... Forças que atumam sob o elemento de fluido, então, enquanto ele está escoando, tenderão a fazer com que ele sofra um deslocamento de corpo rígido, bem como uma deformação ou mudança na sua forma. Então, pense o seguinte, pense o seguinte exemplo. Imagine que eu tenho nessa posição aqui, no espaço, um elemento quadrado aí de fluido. Tem uma seção quadrada, tá. Notem que é um canal convergente. Mesmo em regime permanente, eu vou ter acelerações advectivas aí, acelerações no espaço. Ou seja, você sabe muito bem que, pela conservação da massa, na medida em que o escoamento vai sendo afunilado, a velocidade dele aumenta, para manter a vazão. Para que a vazão se mantenha constante, certo? Essa é a conservação da massa. Então, o que acontece? Primeiro, obviamente, uma translação. O corpo, ele passa dessa posição para uma outra posição, devido a esse movimento do fluido. Então, a primeira coisa é a translação, que é óbvia. Mas não é só isso que ocorre. Essa variação da velocidade na direção do escoamento, no espaço, esse gradiente de velocidade, causa também uma deformação linear no fluido. Note que ele passa de um formato quadrado para um formato retangular, após uma distância percorrida, ao longo desse canal convergente. Então, a gente observa, nesse caso, tanto translação quanto deformação linear. Nesse outro exemplo, que seria de um escoamento sobre uma placa plana, a gente percebe aqui o perfil de velocidade parabólico, o típico perfil viscoso, velocidade zero na parede e máxima na superfície livre desse fluido. O que a gente percebe? A gente percebe que o fluido, ele pode sofrer, além de translação, de novo, ele passa dessa posição inicial para uma posição mais ajusante. além disso, a gente percebe uma deformação angular. Por quê? Porque basicamente é o seguinte, você tem um perfil de velocidade, aqui próximo, isso aqui seria a minha placa, aqui próximo da parede, eu tenho essa tampa de caneta aqui, representando com o seu comprimento, a magnitude do vetor velocidade, entendeu? Só que numa lâmina subsequente, logo acima, eu tenho um vetor velocidade com uma velocidade maior aqui, entendeu? Essa diferença de velocidades aqui entre as lâminas do escoamento, digamos que seja um escoamento laminar só para simplificar, essa diferença de velocidades causa um cisalhamento, entendeu? São forças cisalhantes, está vendo? Causa cisalhamento, atrito, não, atrito é para sólidos, para fluidos a gente fala cisalhamento, tá? Então o que acontece? Como o fluido ele é viscoso, ele tende a se deformar, entendeu? Se essa aqui é uma aresta do fluido, entendeu? Sujeita esse campo de velocidades, ele tende a se deformar angularmente aqui, por causa dessa diferença de velocidades que eu tenho entre a parte inferior e a parte superior do elemento de fluido, entendeu? Ele tende a rotacionar assim, a se deformar angularmente, faz um ângulo aqui, está a 90 graus, ele faz um ângulo, está vendo? Aqui feito entre meu dedo e a caneta. Eu vou colocar uns desenhos melhores a respeito, que vão exemplificar um pouco melhor o que eu disse. Então notem que de um formato quadrado, o meu elemento de fluido passa a ter um formato semelhante a um losango, um losango, justamente por causa dessa deformação angular, além da translação. Então vamos falar um pouquinho sobre translação e deformação linear. Então vamos considerar um elemento diferencial de fluido que está se movendo em um campo tridimensional, transitório, velocidade aí V, vetor, velocidade V, dado aí no espaço e no tempo, em XYZ e T de tempo. O que a gente observa aqui embaixo? A gente vê claramente que a gente tem um paralelepípedo, seria basicamente um cubo, um instante, talvez um instante T0. Devido à existência desse campo de velocidade, a gente percebe o quê? Que há uma translação desse cubo na direção X. Inclusive, a gente percebe que a distância percorrida no intervalo de tempo ΔT é justamente U vezes ΔT. Essa distância aqui, porque velocidade vezes tempo é igual à distância. Então você tem U vezes ΔT, a translação que ocorreu da face esquerda desse elemento cúbico de fluido. Entendeu? Só que além da translação, aconteceu outra coisa. Devido a essa variação da velocidade na direção X com X. Olha o que eu estou falando. Variação da velocidade U, que é a velocidade na direção X, com a coordenada X. Olha só, o que aconteceu a mais? Aconteceu que ele deixou de ser um cubo. Ele se transformou num paralelepípedo. Está vendo? Ele foi esticado na direção X. E de que forma? Ora, esse esticamento ocorre devido à existência de um gradiente de velocidades na direção X. E esse gradiente de velocidades, que pode ser dado por ΔU, ΔX, quando eu faço uma expansão em série de Taylor, da variação da minha velocidade em uma direção X, eu tenho aqui dentro desses parênteses, o gradiente de velocidade ΔU, ΔX, vezes ΔX, que é justamente a distância percorrida por translação, vezes o tempo para me dar a distância. Que é esse pedacinho aqui. Na verdade, seria... Na verdade, a variação total é U, ΔT, mais ΔU, ΔX, ΔT. E esse pedacinho aqui, entendeu? Que seria a variação relativa. Essa velocidade menos essa daqui. Que seria esse pedacinho aqui. Certo? Então, basicamente, assim, você pode se perguntar por que ele expandiu a velocidade em uma determinada direção em série de Taylor e está usando sua primeira ordem. Cadê o outro termo que é a derivada segunda da velocidade, vezes U sobre 2 fatorial, vezes... Por que não tem a segunda ordem? Pessoal, quando a gente faz o ΔT tender a zero, quando a gente vai aplicar o limite do ΔT tender a zero, entendeu? Todos esses termos de segunda ordem se tornam muito pequenos em comparação com o termo de primeira ordem. Por isso, eles podem ser desprezados. Estou claro isso? Então, a gente expande, sim, em série de Taylor. Aquela série mesmo de Taylor que vocês aprenderam no cálculo, a gente expande em série de Taylor essa função que é da velocidade em X, entendeu? U em função de X, né? Só que apenas até a primeira ordem. Então, continuando, né? Então, durante o intervalo de tempo ΔT, agora colocando palavras aqui escritas o que eu acabei de dizer, durante esse intervalo o tempo ΔT, a face esquerda do elemento se transladará na direção X por uma grandeza V vezes T, né? U ΔT. Enquanto a face direita se moverá, né? U mais o gradiente de U em X, ΔX vezes ΔT. Tá? Note que um menos o outro dá exatamente só esse pedacinho aqui que foi deformado, tá? E transformou o cubo num paralelepípedo. Então, a face direita se move mais além um tanto, né? exatamente esse termo aqui que se dá pela subtração, né? Das velocidades em ambas as faces, direita e esquerda. O resultado do movimento é, portanto, uma translação de corpo rígido, né? Que é justamente velocidade vezes ΔT aqui e uma deformação linear dada pelo gradiente de velocidades ΔU, ΔX, ΔX vezes ΔT para dar, né? Velocidade vezes distância da distância, vezes tempo da distância. Certo? O que que tá acontecendo? Não sei se vocês estão percebendo. Essa deformação linear modificou o volume, entendeu? Do meu elemento diferencial de fluido. E essa modificação volumétrica, ela tem relação, olha, com esse gradiente de velocidades aqui. Ou seja, não me interessa se eu tô numa região de alta velocidade ou baixa velocidade, isso não me interessa. O que me interessa é como que a velocidade varia numa determinada direção coordenada. Ou seja, o que me interessa é o gradiente de velocidade. essa grandeza que vocês têm que começar a ter sentimento em relação a ela. O gradiente de velocidade. Então, como eu tava dizendo, no limite quando o ΔT tende a zero e ΔX consequentemente também tende a zero, a variação no volume do elemento devido a essa deformação torna-se, agora sim, um Δ volume na direção X, que seria dado justamente por essa, esse novo comprimento que eu tenho na direção X vezes ΔY, ΔZ. Seria, em outras palavras, esse pequeno pedaço, esse pequeno volume aqui que eu tenho a mais. Essa é a minha dilatação volumétrica, a variação volumétrica que eu tive na direção X, como você vê aqui, um ΔV de volume em X. V com traço, viu V com traço assim, pessoal? É volume, é pra gente não confundir com V de velocidade. Claro que eu estou analisando, considerando um sistema de coordenadas cartesiano, pela simplicidade, mas essa análise independe do sistema de coordenadas que você adotar. Então eu tenho aqui uma variação de volume, agora nas três direções coordenadas em X, Y e Z, entendeu? E mais, e mais, eu quero analisar a taxa de variação volumétrica, ou seja, por unidade de tempo, entendeu? E relativa ao volume inicial. Então eu tenho aqui a minha variação volumétrica por DV, DV é DX, DY, Z, tá? Eu estou dividindo por DX, DY, Z os dois lados e estou dividindo pelo tempo, pelo diferencial de tempo. Então esse aqui corta, esse aqui corta, sobra simplesmente, olha só, que o divergente do campo de velocidade representa, a dilatação, a taxa de dilatação volumétrica, taxa de dilatação volumétrica, entendeu? E é exatamente o que está escrito aí no final, ou seja, o divergente do campo de velocidade representa, basicamente, a variação volumétrica do meu elemento de fluido no tempo. Tem algumas conclusões interessantes dessa análise que a gente vai ver agora. Por exemplo, durante a dilatação, a forma do elemento de fluido mantém todos seus ângulos retos, tá vendo? Ou seja, ele pode, por exemplo, se eu tenho um gradiente de velocidade negativo na direção y, entendeu? O meu elemento de fluido vai ser contraído, entendeu? Ele vai ser contraído, né? Mas ele continua retangular, entendeu? A seção transversal continua retangular, tá certo? O elemento vai variar de seu comprimento da direção x somente se o gradiente de velocidade na direção x, del u, del x, é diferente de zero, analogamente para as outras direções. Então, olha que interessante. Note que para fluidos incompressíveis, a taxa de dilatação volumétrica, ela é obrigatoriamente igual a zero. Então, se eu tenho, como eu disse, um gradiente de velocidade del v, del y negativo, que vai fazer com que o elemento de fluido retangular seja comprimido na direção y, obrigatoriamente, pensem, ele tem que ser expandido na direção x, ele tem que ser esticado na direção x. Para quê? Para manter o volume. Entendeu? Por quê? Porque isso é um fluido incompressível. Então, a maneira de você verificar de posse do campo de velocidade se o seu escoamento é incompressível, né? Se ele tem densidade constante, digamos assim, ele é incompressível, é simplesmente você aplicar o divergente do v, isso aqui é um vetor, tá? Isso aqui é v negrito de vetor. É só você aplicar o divergente do campo de velocidade e se a resposta for zero, se o divergente do campo de velocidades após o cálculo dá zero, isso significa que o seu escoamento é incompressível. Ficou claro? Tem um exercício agora onde a gente pode aplicar esse conceito. Pensa o seguinte, eu tenho um campo de escoamento dado aí por esse vetor velocidade. Esse campo de velocidade, pessoal, em X e Y, um campo bidimensional em regime permanente, como é que ele pode ser obtido? Duas formas. Uma, pega um tubo de pitot, aquele tubo de pitot que eu já mostrei para vocês lá atrás, que é um velocímetro, tá? E usa esse tubo de pitot para mapear o seu campo de velocidades, né? Segundo o campo holeriano que você escolheu. Você tem um campo holeriano qualquer, né? No caso é um plano, porque está em X e em Y apenas, e eu com o meu tubo de pitot, eu vou lá, a cada passo em X, a cada passo em Y, eu vou lá computando, medindo, melhor dizendo, a velocidade. Depois eu verifico, né, como que a velocidade varia, né, em X e em Y. Eu percebo que essa equação me representa essa variação no meu campo bidimensional holeriano. Outra forma de fazer é você utilizar CFD, dinâmica dos fluidos computacionais, entendeu? Como esses pacotes comerciais que a gente tem hoje no mercado, ou talvez o pacote aberto, como o OpenFone, que é aberto, é gratuito, o seu uso é, ele é o código aberto, né? Você pode, inclusive, mexer no código e tal, fonte. O que que acontece? Você simplesmente resolve o problema numericamente, usando uma técnica numérica adequada, por exemplo, usando volumes finitos, técnica dos volumes finitos, é um exemplo, e aí você obtém, como resultado, esse campo de velocidades para o seu escoamento. São duas formas de resolver, tá? Então, voltando para o exercício, fechando esses parênteses, o segundo campo, o seguinte campo de escoamento representa um caso de possível escoamento incompressível? Essa é a pergunta, isso é um escoamento incompressível? Essa equação matemática representa um escoamento incompressível? Como que você pode verificar isso? Ora, a gente tem aí nessa equação as duas componentes da velocidade, nas direções x, u, e na direção v, y, né, v. A componente da velocidade na direção x é igual a 2x, e a componente da velocidade na direção y é igual a menos 2y. Temos um escoamento escoamento bidimensional, como vocês podem ver, varia com x e y, né, e em regime permanente, não varia com o tempo. Não há componente da velocidade na direção z, w é igual a 0, tá? Se o escoamento for incompressível, o divergente desse campo de velocidade tem que ser igual a 0, pelo que a gente acabou de analisar, pela cinemática dos fluidos, entendeu? Então, vamos aplicar, vamos operar o divergente do campo de velocidade em duas coordenadas apenas, no caso aí o Pedro colocou a terceira, mas ela é 0, porque o escoamento é bidimensional, né, substituindo os valores de u e v nessa, no divergente do campo de velocidades e derivando, a gente tem 2 menos 2 que é igual a 0, ou seja, o escoamento é incompressível, é tão simples quanto isso, entendeu? Não tem segredo, entendeu? O que eu quero é que vocês entendam o conceito, né, o conceito, tá? Que nos diz que o escoamento incompressível, ele é representado pelo divergente do campo de velocidades nulo. beleza? Tranquilo, gente? Ficou claro essa questão do escoamento incompressível, tá relacionado com a taxa de dilatação volumétrica? Interessante, né, é um conceito que se você for pensar bem, é da dinâmica dos fluidos, né, mas que é, digamos assim, perfeitamente explicado a partir da cinemática dos fluidos, tá? É um conceito, inclusive, que está relacionado com a lei da conservação na massa. Bom? Podemos seguir em frente? Beleza, Gabriel, vamos seguir em frente aqui, então. Vamos passar agora para uma outra situação, que também é muito interessante, que é a rotação, tá? Rotação de um corpo rígido. Isso aí vocês talvez já tenham visto nos cursos de mecânica dos sólidos, né, mas isso também é interessante, ser analisado na mecânica dos fluidos, né? Vamos pensar o seguinte, imagine um elemento de fluido que se move, né, de uma forma retangular inicial para uma forma final deformada durante o intervalo de tempo Δt. Como vocês estão vendo aqui no desenho, inicialmente eu tenho aqui um elemento de fluido, vamos analisar também no plano bidimensional, x e y, tá? A gente tem aqui inicialmente uma seção quadrada, né, digamos, uma seção quadrada para esse elemento de fluido, né, as arestas aqui são dadas por Δy e Δx, né, só que esse fluido está sujeito a um campo de velocidade, né, e a gente percebe que existe uma variação da velocidade v na direção x, assim como existe uma variação da velocidade u na direção y, entendeu? Talvez quando eu mostre um filme daqui a pouco isso fique um pouco mais claro, mas pensa bem o que eu estou dizendo, ou seja, existe um gradiente de velocidades Δv, Δx, né, ou seja, a velocidade nessa posição na direção y, ela é menor do que a velocidade nessa posição na direção x, entendeu? Então, assim, a velocidade v, que é a velocidade na direção y, ela é menor nesse ponto em x do que nesse ponto em x, à direita, entendeu? Essa diferença de velocidades, ou seja, aqui nesse ponto eu tenho essa velocidade aqui, eu tenho essa, na direção x que seria dada aqui pelo meu mindinho, entendeu? Causa essa rotação, tem um pouco a ver com aquilo que eu mostrei no começo da aula. Como que eu modelo essa variação de velocidade que acarreta numa variação geométrica, que acarreta numa deformação ou numa rotação, uma rotação e obviamente uma deformação, como vocês veem aí, do fluido, de um formato quadrado para um losango, né? E obviamente as arestas estão rotacionando, né? As arestas estão rotacionando. Então pensa comigo, ó, o lado delta x, esse daqui, ele está girando no sentido anti-horário, como vocês estão vendo, ó, está girando no sentido anti-horário, em torno do eixo x, em decorrência da existência desse gradiente de velocidades del v, del x. Entendeu? Por que que isso acontece? Porque a sua extremidade direita, ela vai subir um pouco mais que a extremidade esquerda, né? Porque na extremidade esquerda, eu tenho uma velocidade, uma distância percorrida desse ponto até esse ponto que seria dada por v delta t, que é essa velocidade nesse ponto aqui vezes o delta t, o tempo, velocidade vezes tempo, distância. Só que aqui à direita, entendeu? A minha velocidade v é maior. A minha velocidade na direção y, ela é maior. Então a velocidade aqui vai ser v delta t mais a variação da velocidade v em x, delta x, de novo expandindo a velocidade v na direção x através de série de Taylor. Até a primeira ordem só. Entendeu? Se eu quiser saber a variação relativa, a velocidade relativa, a variação que teve na velocidade, é só subtrair essa dessa. Então eu tenho esse termo cortando com esse, sobra só delta v, delta x, delta x, delta t. Que dá justamente essa diferença aqui. Essa diferença aqui. Se eu simplesmente deslocar esse losango aqui para o início, talvez geometricamente fica mais fácil entender o que eu estou falando. Ou seja, a variação que eu tive dessa posição para a final ao longo de x é dada pelo gradiente de velocidade de v em x, delta x, vezes delta t. É interessante perceber que nesse processo de rotação se forma um ângulo. se forma um ângulo alfa aqui, entre o formato final e o formato original desse elemento de fluido no que se refere ao vértice delta x. Entendeu? É esse lado delta x. Forma-se um ângulo muito pequeno alfa que pode ser dado, olha, se o ângulo é muito pequeno, vocês já sabem da geometria diferencial que a tangente de um ângulo muito pequeno tende a ser o próprio ângulo muito pequeno. se a gente fizer inclusive esse ângulo tender a zero, a tangente do ângulo passa a ser igual ao próprio ângulo. Que é exatamente o que a gente vai fazer, porque depois a gente aplica um processo limite a esse processo, fazendo o delta t tendendo a zero. Tender a zero. Então esse ângulo alfa pode ser dado, qual seria a tangente do ângulo alfa? Que é justamente esse lado aqui do triângulo, o cateto oposto aqui pelo aqui pelo delta x aqui, o cateto oposto pelo adjacente, que vai ser o próprio delta x que está aqui. Então vira o del v del x, del x delta t, entendeu? E é esse lado aqui do triângulo sobre esse lado aqui, o delta x. Entendeu? Estou aplicando a tangente do ângulo alfa que eu estou dizendo que é igual ao ângulo alfa porque o ângulo alfa é muito pequeno. Vocês já entendem isso do cálculo diferencial integral. Em outras palavras, cortando delta x com delta x, esse ângulo alfa é dado pelo gradiente de velocidades, del v del x vezes delta t. Bom? De modo semelhante, a gente tem esse ângulo beta aqui também. O lado delta y também gira em sentido horário agora, agora em sentido horário. O alfa é no sentido anti-horário. Olha aqui a minha mão, o beta é no sentido horário. O que é isso aqui que eu estou fazendo aqui? a regra da mão direita, hein? Já falo melhor sobre isso. Então, o ângulo delta y ele gira no sentido horário por um pequeno ângulo beta, como vocês estão vendo aqui, que da mesma forma, analogamente, acaba sendo dado pelo gradiente de velocidades u em y, ou seja, agora da velocidade x variando com a coordenada y, entendeu? Delta t, porque velocidade vezes tempo é distância. É justamente esse pedacinho aqui. Justamente esse pedacinho. Como é que a gente define a velocidade angular média, que eu estou dando, digamos aí, denotando por esse ômega z. Z porque acontece o giro em relação ao eixo z, que é o eixo que, digamos, está saindo da tela, entendeu? E note, na direção anti-horária, para fora da tela, é positivo. Na direção horária, que é a regra da mão direita, o giro é negativo. Entendeu? Isso é uma convenção de sinais, né? Anti-horária, com o eixo z, apontando aqui para mim, para fora da tela, é positivo, apontando para dentro da tela, é negativo. A regra da mão direita. Então, como é que eu defino a velocidade angular média? Esses dois lados adjacentes, né? E eu defino da seguinte forma. Como a taxa, no tempo, média de variação de alfa e de beta, quando delta t tende a zero. Então, o que significa isso? Apesar de que esses ângulos não necessariamente são iguais, eu considero que a média da variação angular no tempo me daria justamente essa taxa no tempo da variação de alfa e de beta. Ou seja, em outras palavras, essa média representa a minha velocidade angular média. Em outras palavras, eu somo os dois ângulos, esse aqui é negativo porque, pela regra da mão direita, eu somo os dois ângulos e divido por dois, eu faço a média, tá? Pelo tempo, eu tenho taxa. Ou velocidade angular, se você preferir, né? Tá bom? E pode ser representado, no caso, por alfa ponto e beta ponto, ponto aí indicando variação no tempo. Certo? Substituindo, né, os gradientes de velocidade que definem, né, vou voltar aqui um pouquinho, tá? Os gradientes de velocidade que definem, né, esses ângulos, ó, tá vendo aqui? Né? Retornando aqui, eu acabo, note que aqui tá multiplicando por delta T, né? E aqui eu tô dividindo por delta T, então delta T some e sobra somente essa diferença de gradientes de velocidade cruzados. Agora é diferente da dilatação linear, lembra? Eram gradientes na mesma direção, era U com X e V com Y. Agora são o que a gente chama de gradientes cruzados. É V com X e U com Y, entendeu? Então é velocidade em Y na direção X e velocidade na direção X na direção Y, é o que a gente chama de gradientes cruzados. Diferentemente da dilatação linear. Espero que vocês tenham percebido a diferença. Entendeu? Isso é uma rotação em torno do eixo Z, né? Se eu analisar as outras direções coordenadas, X e Y, né, eu tenho as rotações nos outros planos. Plano X e plano Y, tá? Considerando agora um escoamento tridimensional. Também podemos expressar essas três equações acima como metade do rotacional da velocidade. Isso é bastante interessante, ou seja, a metade desse operador matemático que é o rotacional do campo de velocidade, né, é a velocidade angular média, entendeu? Num campo de velocidade. Tá? Ok? Isso aqui são dois vetores, tá? Vetor nable e vetor velocidade. Agora eu vou definir uma outra grandeza da mecânica dos fluidos e a gente já faz um exercício, né? Uma grandeza importante da mecânica dos fluidos é a vorticidade, tá? Esse zeta que tá aqui, né? Então a vorticidade no plano XY, a vorticidade em torno do eixo Z é definida como um escoamento em torno do contorno fechado formado por um elemento localizado no ponto por unidade de área formada ao redor, formada no contorno fechado. Lembra daquele tornado que eu coloquei no início? Entendeu? Tá? Então, digamos, a vorticidade, né, que esse tornado teria, né, é dada justamente por essa expressão. Duas vezes a rotação, tá, do fluido naquele plano, no caso, naquele plano que a gente analisou que seria a seção transversal do tornado. Tá? Que nesse caso poderia ser o plano XY, né? Tá bom? Ficou claro, pessoal? Essa é uma grandeza da mecânica dos fluidos tão importante quanto a velocidade. Pra você ter uma ideia, a equação de nave Stokes, ela pode ser representada em termos de vorticidade, por exemplo. Pra você poder calcular os vórtices que se formam, por exemplo, a jusante de uma esteira de Bonkarmann. Tá? Aqui a gente tem aqui o, digamos, a representação agora, assim, em três dimensões da vorticidade, que é justamente igual ao rotacional do campo de velocidade. Tá? Ou duas vezes a rotação. Bom, isso posto, isso vem da cinemática dos fluidos. Agora vamos ver como que isso está relacionado à dinâmica dos fluidos, de uma forma semelhante àquilo que a gente fez com a dilatação volumétrica. Vamos pensar como é que a gente analisa o que que é um escoamento irrotacional. Pensa comigo aqui, ó. A rotação angular ou a vorticidade oferece um meio de classificar o escoamento. Então, pensa comigo, se a rotação do escoamento é zero, né, consequentemente a vorticidade é zero, consequentemente o rotacional do campo de velocidade é zero, né, ele é irrotacional. Se essa rotação for diferente de zero, ele é rotacional. Até aí, acho que está bem claro, né. Um escoamento viscoso, por exemplo, onde se verifica um perfil parabólico de velocidades, é um claro, é claramente um escoamento viscoso. E note que o elemento de fluido aqui de seção quadrada, né, ao longo do escoamento, ele não somente translada, mas ele também sofre rotação, né. Esse seria um escoamento rotacional. Note que existe, né, deformação angular associada. Já discutiu isso lá atrás. Agora, pensa o seguinte, imagina um escoamento onde a rotação é zero. Eu tenho um campo de velocidades que não promove rotação de um elemento diferencial de fluido, né. Em todo o campo do escoamento. Esse seria um escoamento irrotacional. Então, um escoamento invícido, olha aqui embaixo, um escoamento invícido de um fluido perfeito, um fluido que não tem viscosidade, digamos, um escoamento não viscoso, invícido. O que acontece? Eu só verifico translação, tá vendo? Daqui pra cá, mas eu não verifico essa deformação angular. Em outras palavras, se o fluido, ele é invícido, não há gradiente de velocidade, entendeu? As lâminas têm a mesma velocidade, não há por que haver cisalhamento, não há por que haver rotação, não há por que haver deformação angular. Em outras palavras, fluidos perfeitos apresentam um escoamento irrotacional, pois nenhuma força de cisalhamento viscoso atua sobre os elementos do fluido perfeito, apenas a pressão e as forças gravitacionais. Traduzindo, o escoamento irrotacional, irrotacional, ele é um escoamento invícico. Então, aí vem aquela questão, como que eu posso, então, de posse do campo de velocidade, dizer se meu escoamento é viscoso ou invícido? Como é que eu sei se eu posso usar a equação de Bernoulli? A equação de Bernoulli é só para escoamento invícido. Ou a equação de Euler, né? Ora, de posse do campo de velocidades, eu calculo o rotacional do campo de velocidades em qualquer ponto desse escoamento, qualquer ponto do meu campo holeriano. Se esse rotacional de velocidade em qualquer ponto dê zero, entendeu? O escoamento é rotacional, consequentemente, ele é invícimo. Então, pessoal, até aqui eu passei duas ferramentas novas para vocês, que são importantes, derivadas da análise da cinemática dos fluidos. Primeiro, uma ferramenta para você verificar se o escoamento que você tem, ele é incompressível. Como? Aplicando o divergente do campo de velocidade. Se ele for igual a zero, ele é incompressível. Isso está relacionado com dilatação volumétrica, entendeu? E passei agora, por último, uma outra ferramenta que nos diz o seguinte, que se eu calcular o rotacional do campo de velocidade e esse rotacional for igual a zero, o escoamento é invícido. Eu poderia aplicar a equação de Bernoulli, então. Entendeu? E se não ocorre, então, como eu estou dizendo, se não ocorre deformação angular, entendeu? Não há cisalhamento associado, então o escoamento é invícido. Isso se dá através do cálculo do rotacional do campo de velocidade repetindo. Então, a ausência de forças viscosas significa que o escoamento é irrotacional, como dado por essa equação que aparece na caixinha, aí no canto inferior esquerdo. Combinado? para a gente, antes de fazer esse exercício 2, inclusive eu quero mostrar um filme onde a gente verifica essa questão e vou responder aquela pergunta que eu fiz lá no começo, aquele mistério, como é que um escoamento de um tornado, como é que um escoamento de um tornado, onde a gente observa, obviamente, na seção transversal, elementos de fluido girando, como é que ele poderia ser irrotacional? será que ele poderia ser irrotacional? Ou necessariamente ele tem que ser irrotacional? Vamos ver. Aqui vai ter uma breve descrição de como é que a gente obtém a expressão para rotação em fluidos, tem muito a ver com aquilo que a gente já viu, acabamos de ver na aula. Então, vamos lá, o que a gente percebe aqui. imagina que você tem um campo de velocidades dado, qualquer, denotado para essas linhas de corrente, nós vamos usar um palitinho de sorvete para fazer a análise. Note o seguinte, eu tenho dois palitinhos de sorvete aqui na horizontal, na horizontal. Note que a velocidade na direção Y, que para a gente é V, ela varia, olha, ao longo de X. Olha o vetor velocidade, ela é um pouquinho menor aqui à esquerda do que ela é à direita, isso é dado aqui pelo vetor velocidade. Então, note que por causa dessa diferença de velocidade, o meu palitinho de sorvete ele tende a girar, além dele se deslocar, de transladar, ele tende a girar no sentido, no sentido, no caso, anti-horário, o vetor Z saindo da tela, positivo, uma rotação positiva, no sentido anti-horário. Como é que a gente pode equacionar, modelar esse fenômeno de rotação, esse ângulo alfa, como é que a gente pode, digamos, equacionar essa deformação angular? Ora, deformação angular nada mais é do que a variação do ângulo alfa no tempo. D alfa é dt, eu estou falando isso desde lá da lei da viscosidade de Newton na primeira semana de aula, né? Então, esse d alfa dt representa a deformação angular, que pode, então, ser equacionada através de um gradiente de velocidades del, velocidade na direção y, del x, ou seja, está relacionada à variação da velocidade na direção x, velocidade y, na direção x, através dessa equação aqui. Foi isso que a gente fez na aula agora há pouco, aplicando o SED Taylor, fazendo essa análise cinemática dos fluidos, né? Beleza? Então, já conseguimos entender dessa forma. Agora, vamos fazer o seguinte, como é que fica agora a rotação agora negativa. Olha só, aqui está o palito de sorvete, agora na vertical, está vendo? E eu tenho uma variação da velocidade x, olha, com a direção y. Note que o vetor velocidade final, numa posição y maior, ele é menor do que o vetor velocidade inicial. Então, além da translação, note que esse palito de sorvete tende a se rotacionar, só que agora, olha, no sentido horário, reacredita com direita, o eixo z para dentro da tela. Então, agora é negativo. Então, a gente vê claramente, existe uma rotação dada por um ângulo beta negativo, menos beta, e que está relacionado ao gradiente negativo com y, com essa variação de velocidade. Como é que a gente chega, então, na rotação? Soma os dois e divide por dois. A média da rotação dos dois ângulos, alfa mais beta sobre dois. Lembrando que o beta é negativo, por isso tem sinal negativo aqui. Bom, então acabamos de chegar também de uma forma um pouco mais ilustrativa na mesma expressão para a rotação em torno do eixo z, dada pela subtração desses gradientes de velocidade cruzados. Então, a gente tem aqui um tipo de escoamento que seria um escoamento parecido com o da, esse que aparece aí, é um tanque, você está olhando de cima para baixo, essas estrelinhas, aparentemente estrelinhas que você está vendo aí, nada mais é do que pó de alumínio jogado sobre água e você joga um facho de luz, elas refletem a luz e vocês estão vendo esses pontinhos que são, na verdade, traçadores do escoamento. Isso seria um tanque cujas paredes estão girando em torno do eixo, entendeu? Seria basicamente um escoamento que as pás do helicóptero produziriam também, por exemplo. Então, é um escoamento que note que a velocidade aumenta, entendeu? Na medida em que o raio aumenta, o raio nascendo aqui no centro. Então, é um escoamento onde a velocidade tangencial é diretamente proporcional ao raio. certo? E nesse caso, o que vocês acham? Esse seria o escoamento, pessoal? O que vocês acham desse escoamento? O que vocês pensam? Será que ele é rotacional ou irrotacional? Como é que você pode verificar isso? Ora, cria um campo de velocidades cuja velocidade radial é zero e a tangencial ela é diretamente proporcional ao raio e aplica o rotacional do campo de velocidades e descubra. Já que a resposta, aquele escoamento lá é rotacional. A pessoa, lógico que é rotacional, o negócio está girando, meu? Não, senhor. Não é bem assim. Porque esse daqui já é outro, esse daqui é outro escoamento. Esse seria o escoamento do tornado. Agora o que está girando é o centro aqui, está vendo? O que está girando é o centro. Seria, por exemplo, um escoamento parecido com o do sorvedouro, de um redemoinho assim no rio, entendeu? Ou de um tornado também. O furacão, por exemplo, em uma escala maior, certo? De uma galáxia, que é uma escala bem maior, uma galáxia, por exemplo. Seria esse o tipo de escoamento, digamos. Então vem o seguinte, eu pergunto de novo, esse escoamento, aqui dentro, aqui no olho do sorvedor ali é óbvio que ele é rotacional, mas aqui, um pouco mais longe aqui, nessa região, que o meu cursor está tentando demonstrar aqui. Será que esse escoamento seria rotacional ou irrotacional? Ó, o professor está girando, é lógico que é rotacional. Não, calma. Pensa bem, agora o campo de velocidades é diferente. Agora, a velocidade tangencial, ela varia de forma inversamente proporcional ao raio. Ou seja, quanto maior o raio, menor a velocidade tangencial. É o contrário daquele campo que eu vi anteriormente. De velocidade. É o contrário, é diferente. Entendeu? Isso aqui é a velocidade, na medida em que o raio vai aumentando, a velocidade vai diminuindo. O que acontece? Será que o escoamento aqui em volta, será que ele é rotacional ou é rotacional? Quando eu boto um palito de sorvete só, olha, dá a impressão que está girando. Entendeu? Não só na direção da linha de corrente, mas em torno do próprio instrumento. Será que está mesmo? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar agora dois palitos de sorvete colados, formando uma cruz. Está vendo? Olha só que interessante. Claro que a cruz vai seguindo as linhas de corrente, num escoamento tangencial. tendo como referência o centro do sorvedouro, mas note que a cruz, propriamente dita, não gira em torno do seu eixo aqui, que seria o ponto aqui onde os palitos de sorvete estão colados. Ele não está girando, está vendo? Isso é uma comprovação experimental que esse escoamento é irrotacional. Ah, eu não acredito ainda não, professor. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um exercício daqui a pouco, onde a gente vai resolver esse escoamento, entendeu? Vamos calcular o rotacional desse campo de velocidade e vamos verificar se esse rotacional é zero ou não. Mas a prova experimental está aqui, note que a cruzinha não gira, entendeu? Ela não gira, está vendo? Em torno do próprio eixo. Ela vai simplesmente seguindo a linha de corrente. Esse é um escoamento claramente irrotacional. No centro é diferente, no centro ele é rotacional. Pessoal, o escoamento externo aqui, a solução analítica dele é um problema clássico da mecânica dos fluidos que se chama problema de vórtice livre. É um clássico problema de escoamento irrotacional. Professor, esse que tem aqui dentro, só para finalizar, esse que tem aqui dentro, girando aqui, esse é um vórtice diferente, que se chama vórtice forçado. Esse já é um problema típico, também clássico, escoamento rotacional. Pode falar. Não sei se o senhor se confundiu agora na definição, mas você falou que é rotacional tanto no centro como quando ele está girando ao redor desse centro. Eu posso ter me confundido mesmo, viu? Porque eu estou dando aula desde as 8 horas da manhã para a pós, mas é o seguinte, o que está acontecendo? Eu vou repetir, vamos ver se agora eu não me engano. Quando o escoamento, quando a gente analisa o escoamento do vórtice livre, ele é um pouco distante do centro, esse daqui, ó, vórtice livre, esse daqui, e essa, 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 a cruz está ajudando a traçar. Esse escoamento é irrotacional, entendeu? Ele é irrotacional, consequentemente invícido, entendeu? Esse seria o do vórtice livre. Está vendo que a cruzinha não gira em torno do próprio eixo dela, vertical aqui, saindo da tela? Agora, se eu colocar a cruzinha no centro, ela já vai girar, em torno do próprio eixo. Está vendo o giro dela? Esse já é rotacional. Esse é o que seria o escoamento do vórtice forçado, que a gente chama. São dois problemas diferentes de mecânica dos fluidos. O vórtice livre é irrotacional e o vórtice forçado é rotacional. Para resolver completamente o exercício, você tem que resolver os dois e ali na condição de contorno, na fronteira, que a gente chama de ponto de singularidade, ali na singularidade é que você acopla as soluções para você resolver o problema completamente. Professor... Ficou mais claro? Oi, pode falar. Então, para ser um escoamento escoamento irratacional não interessa o percurso do fluido, que no caso você está usando esse xzinho. O que interessa é se ele está girando nele mesmo. Exatamente, cara. Esse giro nele mesmo indica que você tem... Entendeu? Não sei se você está conseguindo perceber isso. Ele gira em torno do próprio eixo, indica que há camadas de velocidades ali com velocidades diferentes naquela direção tangencial com relação à coordenada radial que causa um cisalhamento. Esse giro que você vê agora ali no vórtice forçado, no centro, está relacionado à dissipação de energia por cisalhamento. Entendeu? Está relacionado ao escoamento rotacional. O outro escoamento, apesar de ele estar seguindo uma trajetória circular, entendeu? Que seria o do vórtice livre. Olha, não tem isso. Entendeu? Por isso que ele não gira. Entendeu? Então, não há, digamos, na direção aqui tangente, tendo a coordenada radial como referência, não há gradientes de velocidade ali. Não há gradientes de velocidade de o v tangencial com a coordenada radial. O que implica que não há cisalhamento, não há efeito viscoso e não há rotação da cruz em relação ao próprio eixo. Entendeu? Então, você entendeu perfeitamente. Eu sei que... O que eu falei lá no começo? É uma coisa estranha. A gente acha esquisito. Entendeu? Mas é a realidade. E isso aí está sendo experimentalmente provado aqui para você. E a gente pode analiticamente também verificar. Tá? Resolvendo a equação. Aquele era irrotacional. Esse daí já é diferente. Esse é rotacional. Ficou claro? Professor, outra dúvida. O conceito de translação que a gente tem, pelo menos que eu tinha, não é o mesmo conceito de translação que o senhor acabou de explicar, né? Um pouco antes. Então, o fato dela girar em torno de um centro, assim, não é um movimento translacional. Não. Translação seria, por exemplo, ele se deslocar. Aqui, ó. Ele se deslocar. Espera aí. Vou deixar ela voltar aqui. Translação é ele se deslocar, por exemplo, dessa posição. Por exemplo, teta 90 graus para uma posição teta igual a 180 graus aqui. Entendeu? Esse deslocamento azimutal é translação. Certo? E pode ser também em X, pode ser também em Y, pode ser também em Z. Aqui eu estou analisando em coordenadas cilíndricas, tá? Então, olha, esse aqui, digamos que aqui seja 0, 90 graus, 180. Esse deslocamento azimutal de 90 a 180 graus é translação. Entendeu? Beleza. que não tem nada a ver com deformação linear ou deformação angular, tá? Esses estão relacionados com gradientes de velocidade, né? Outros, tá? Beleza? Então, eu sei que é um pouco estranho, mas vamos ver agora uns outros exemplos que talvez fique mais claro a questão do escoamento irrotacional. Ó. Esse aqui é um escoamento entre placas planas, paralelas, tá? É um escoamento já completamente desenvolvido com perfil parabólico de velocidades. Significa o que é isso? Que a velocidade é 0 na parede e máxima no ponto equidistante entre as placas. Ou seja, aquele perfil parabólico que eu já coloquei várias vezes no quadro ou aqui na tela pra vocês, tá? O que significa isso? Pensa aqui na parte de cima. A velocidade na parede é 0. Ela é máxima aqui, ó. Imagina que eu coloco agora a minha cruzinha aqui, né? A minha cruzinha formada por palitos de sorvete aqui em cima. Onde que a velocidade é maior? Só na parte de cima, tá? Esquece da parte da metade inferior. Pensa só na metade superior desse escoamento. Se eu coloco aqui a minha cruzinha, eu pergunto onde que a velocidade é mais alta? Perto do centro ou perto da parede? A velocidade é mais alta perto do centro, certo? A velocidade é mais alta aqui do que aqui. Então, onde que o vetor de velocidade é maior? Perto do centro ou perto da parede? Perto do centro. Então, o que acontece? Ocorre, então, um cisalhamento. Isso é um resultado de um escoamento viscoso, cujo perfil de velocidade é parabólico. E como a velocidade perto do centro é maior do que a velocidade perto da parede, vai haver uma rotação no sentido anti-horário. Essa rotação do palito de sorvete no sentido anti-horário, em torno do seu próprio eixo, dessa cruz, é que indica experimentalmente a existência de escoamento rotacional. está vendo ele girando no sentido anti-horário? Se fosse rotacional, pessoal, não estaria girando em torno do próprio eixo. A cruzinha estaria se deslocando, entendeu? Da esquerda para a direita sem rotacionar em torno do próprio eixo. Como está rotacionando em sentido anti-horário ainda, está provado experimentalmente que esse é um escoamento rotacional viscoso. Viscoso. Onde ocorre um perfil de velocidades parabólico. Essa é uma comprovação experimental do que eu acabei de dizer. Agora, por exemplo, isso aqui já é o escoamento em torno de um aerofólio. Entendeu? Há uma distância razoável da camada limite. A camada limite é muito perto do aerofólio. Então, aqui, um pouco mais distante do aerofólio, o que vocês acham? Vocês acham que o escoamento ao passar pelo aerofólio aqui vai ser rotacional ou irrotacional? Respectivamente, viscoso ou invícido? Vamos provar? Vamos jogar de novo a nossa cruzinha de palito de sorvete. Lá vem ela. Da esquerda para a direita. Olha lá. Será que vai girar em torno do próprio eixo? Não girou. Ela foi passando bonitinha. Entendeu? Seguindo a linha de corrente. Entendeu? Sem girar. Olha lá. Típico escoamento irrotacional. Típico escoamento irrotacional. Consequentemente invícido. Pode ser resolvido pela equação de Bernoulli. Entendeu? Ele é invícido. Sem viscosidade. E, aliás, é assim que a indústria aeronáutica trabalha hoje. Para levar coeficiente... Para calcular coeficientes de sustentação. Entendeu? Se utiliza a equação de Euler. Não se utiliza a equação de Navier-Stokes. Se utiliza a equação dos escoamentos invícidos. Que é uma equação incompleta. Que não leva em conta efeitos viscosos. A equação de Euler. Lembre-se que a equação de Bernoulli é deduzida a partir da equação de Euler. Isso vai para qualquer linha de corrente, né? Até mesmo ali... Qualquer linha de corrente. Qualquer linha de corrente. Isso só não vai ser válido num ponto muito próximo aqui do aerofólio. Mas muito próximo mesmo que é onde está a camada limite. Dentro da camada limite o escoamento é rotacional, tá? Ele é viscoso. Mas é como se fosse uma... Pensa assim. Pega uma meia. Sabe meia que a gente bota no pé da gente? Pega uma meia e passa nesse aerofólio. A espessura da meia é a espessura da camada limite. Entendeu? Fora da camada limite o escoamento é invícido. É irrotacional. Beleza? Muito bem, pessoal. Então esse é um conceito extremamente importante que eu passei para vocês hoje. Está relacionado com a dinâmica dos fluidos, tá? Mas proveniente de uma análise da cinemática dos fluidos. Bom? Agora sim vamos resolver o exercício. Esse campo de velocidade que aqui aparece nesse exercício vr igual a zero e vtta igual a k sobre r, k sendo uma constante, exatamente o perfil de velocidades do escoamento do vórtice livre. Entendeu? Ou seja, não é aquele centro, não é o olho do furacão, não. É uma distância... Eu estou a uma certa distância do centro ali do sorvedor. Entendeu? Ali o escoamento é irrotacional. Vocês já viram lá no... Vocês viram claramente que a nossa cruzinha lá de palito de sorvete ela vai assim, ó. Ela vai em volta do centro, mas vai assim, sem girar. Ela não faz isso aqui, ó. Entendeu? Ela vai bonitinha assim. É irrotacional. Esse escoamento ele pode ser denotado por esse campo de velocidade. Ele é bidimensional em r e em teta. A velocidade radial é zero. só tem velocidade tangencial. E a velocidade, ela é... Ela, digamos, ela é inversamente proporcional ao raio. Que nasce lá no centro. Aí a pergunta é essa. É escoamento rotacional ou irrotacional? Né? Vamos resolver esse problema? Então, olha só. Está aí dado o nosso campo de velocidades. Velocidade radial é igual a zero. Velocidade tangencial é uma constante K sobre a coordenada radial. Isso é rotacional ou rotacional? Ora, vamos aplicar a expressão da vorticidade. É duas vezes a rotação. Em outras palavras, é o próprio, né? Rotacional do campo de velocidade. Considerando um plano r e teta em coordenadas cilíndricas, né? O que a gente faz? A gente vai lá e pega a expressão, entendeu? Aqui, ó. Para a vorticidade, né? Do rotacional do campo de velocidade dada em coordenadas cilíndricas. É um pouquinho diferente daquilo que a gente deduziu hoje, tá? Um pouquinho diferente. Tem 1 sobre r aqui e aqui na coordenada radial aparece o r aqui multiplicando a velocidade teta, 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 tá? Isso é no eixo z, né? A rotação no eixo z. No eixo que sai da tela em direção ao seu olho, assim, entendeu? Esse é o eixo z. É a rotação no plano r e teta. Então, pessoal, é só você aplicar, né? Essa equação que você encontra nos livros, ela prontinha. A gente não deduziu em coordenadas cilíndricas, a gente deduziu em coordenadas cartesianas, tá? Mas tanto faz. E aí, o que você faz? Você literalmente aplica essa expressão como? Ora, aqui onde tem v teta, substitui k sobre r. Aqui onde tem vr, substitui por zero. Entendeu? E é deriva. Você sabe fazer derivada. Deriva, como você aprendeu no cálculo, nos cursos de cálculo, está simplesmente, né, a derivada de k em r. k é uma constante. Derivada de uma constante, todo mundo sabe que é zero. Em outras palavras, não tem rotação, né, em torno do eixo z. O rotacional do câmbio de velocidade é igual a zero. Consequentemente, é irrotacional. Então, o escoamento, né, o escoamento de um vórtice livre, que seria um tornado, né, não no olho, né, mas um pouquinho além do olho, do tornado, ele é irrotacional, tá? Essa é a solução desse exercício. Agora, é uma prova analítica, né, de que aquele escoamento do palitinho lá, um pouquinho distante do centro, ele é irrotacional e, consequentemente, invícito. Tá? E, consequentemente, invícito. Sem viscosidade, entendeu? Pode ser... Cada linha de corrente daquela ali pode ser modelada pela equação de Bernoulli. Tá claro? Bom, pra finalizar a aula de hoje, a última... O último modo aqui de deformação, que é o que a gente chama de... Que tá relacionado com o cisalhamento, que é a deformação por cisalhamento, nada mais é do que uma continuação da análise que a gente fez pra rotação. É por isso que eu deixei pro final, é rapidinho. É só pra gente finalizar essa questão. Então, assim, lembra daquele ângulo alfa e beta que são formados, né, pela... pela rotação aqui desses vértices, né? O que que acontece? Note que esse ângulo de 90 graus que... Né? Ele muda, né? Ele é modificado. O ângulo agora entre esses dois vértices passa a ser agora 90 graus menos alfa mais beta, né? 90 graus menos esse ângulo alfa e esse ângulo aqui beta, né? Então, como é que é a deformação angular? Como é que é a variação que eu tive no ângulo, né? Que originalmente era de 90 graus. Ora, 90 graus menos, né? 90 graus menos alfa mais beta, que dá justamente alfa mais beta, né? Que são justamente... É justamente a soma desses dois, né? Eu acho que fica bem claro isso, né? A variação que eu tive foi justamente pela formação do ângulo alfa e do ângulo beta. A deformação angular que eu tive. Entendeu? Certo? Tendo como referência o ângulo original que eu tinha que era o de 90 graus. A gente chama isso de deformação por cisalhamento. Por que por cisalhamento? Porque são essas deformações que estão relacionadas a efeitos viscosos também. Pelo que eu acabei de explicar. Por aquela questão da rotacionalidade do escoamento. Só através da rotação desses vértices é que ocorre deformação angular e note que essa deformação angular está relacionada a gradientes de velocidade cruzados que estão relacionados à tensão cisalhante e estão relacionados a efeitos viscosos. Por isso, deformação por cisalhamento. Nesse caso, é a própria soma dos dois ângulos que denota a deformação angular. e a diferença que eu tenho em relação à rotação é que ao invés de eu ter subtração de gradientes de velocidade cruzados eu tenho a soma de gradientes de velocidade cruzados. É a única diferença. Bom? Bom, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Depois disso que a gente fez hoje a gente está pronto a fazer o seguinte. A partir de quinta-feira a gente está pronto então para partir agora para o estudo da equação da conservação da massa da equação da conservação da quantidade de movimento entre parênteses equação de nave e Stokes a gente está pronto agora a deduzir essas equações e aplicá-las para a resolução de alguns problemas. Entendeu? Então essa, digamos, é a introdução à análise diferencial a partir de quinta-feira aí sim é coisa séria. Aí a gente vai conservação da massa vamos entender como é que a gente analisa a conservação da massa do ponto de vista diferencial da análise diferencial e logo na sequência a equação de nave e Stokes que é realmente a culminação desse curso é quando a gente deduz a equação fundamental da mecânica dos fluidos uma das mais importantes da história da humanidade. Combinado, pessoal? Era isso que eu tinha para passar não estou vendo mais nenhuma pergunta pode perguntar? Eu tenho uma dúvida no... um slide antes do de vorticidade tem como voltar lá? É o 9 É o 9 o anterior isso Por que que assim eu estava acostumado com o U está relacionado com o X o V está relacionado com o Y e o W relacionado com o Z Por que que ele está trocando? Por que que agora são gradientes cruzados? Ah, sim porque é o seguinte quando você tem dilatação linear essa primeira aqui quando você tem dilatação linear note que é o seguinte note aqui a dilatação linear como é que ela é representada eu tenho uma variação da velocidade de X com X entendeu? Então se essa aqui é a coordenada X entendeu? Se essa aqui é a coordenada X se a velocidade aumenta nessa mesma direção coordenada aquela face direita do meu elemento de fluido faz isso aqui entendeu? Se deforma linearmente na mesma direção X entendeu? por causa de um de U de X certo? Então gradientes da mesma velocidade naquela direção coordenada causam deformação linear então está relacionado com pressão entendeu? Com tensão normal entendeu? Esses gradientes de por exemplo de U de LX de U de UY de U W de U Z estão relacionados com pressão ou contração entendeu? Com tensão normal está claro isso? Agora quando eu vou analisar deformação angular ou rotação agora é diferente agora é diferente esse aqui é legal quer ver? Isso aqui o que acontece? Agora o que eu estou analisando? Eu estou analisando gradientes de velocidade cruzados ou seja como que a velocidade de U varia com Y aqui ó 90 graus agora entendeu? Como assim? Ora se a minha velocidade de U varia com Y como você vê aqui nesse perfil parabólico de velocidades eu passo a ter camadas de velocidade adjacentes e paralelas ó com velocidades diferentes entendeu? Aqui ó é isso que causa rotação é isso que causa rotação porque aí o que acontece? O meu palito de sorvete por causa dessa diferença de velocidade tende a fazer isso aqui ó por causa da diferença de velocidade em camadas adjacentes numa determinada direção só que variando na direção ortogonal entendeu? então é por isso que quando você analisa rotação ou deformação angular aqui ó é por isso qual foi a que você pediu? essa aqui né é por isso que agora surgem ó gradientes de velocidade cruzados agora é velocidade Y na direção Y em X e velocidade na direção Y e aqui embaixo também são todos cruzados porque esses gradientes de velocidade cruzados é que estão relacionados com deformação angular com rotação e com cisalhamento que agora é isso aqui ó atenção agora é cisalhante ó não é mais normal como antes é cisalhante agora ficou claro? ficou ficou entendi obrigado beleza gente então assim minha tendência agora é terminar a gente já nossa quase uma quase uma hora e dez como falando sem parar né acho que a gente já fez exercício já vimos esse conceito da rotacionalidade o conceito da da incompressibilidade né relacionadas a a a respectivamente ao rotacional do campo de velocidade e ao divergente do campo de velocidade né e como eu tava dizendo a gente tá pronto pra seguir em frente agora na análise diferencial a partir de quinta-feira tá uma última um último comentário né é que eu devo estar liberando agora a lista três né o teste três perdão pra vocês é resolverem até o final do dia tá bom? vou dar uma semana pra vocês resolverem tá bom gente? professor oi é só pra uma questão de cronograma o professor é tem uma ideia de quando vai ser a P3 daqui duas semanas uma semana vai ser na última semana de aula a a reitoria tá definindo o calendário tá provavelmente na segunda semana de julho mas eu ainda não posso garantir tá tranquilo já ajuda já só pra gente se programar professor provavelmente provavelmente na última na segunda semana de julho a gente vai terminar esse curso vendo toda a matéria tá não vai ficar faltando nada pro semestre que vem tá já vou adiantando pessoal então é isso bom dia a todos viu bons estudos vão se preparando aí pra pra última prova que a última prova tem matéria pra caramba hein tá e boa semana e bom proveito aí pra todo mundo esse restinho de semana aí bom dia pessoal o professor tá